Esta sessão ordinária é um espaço de cinco minutos para a manifestação de representantes da Associação de Moradores de Forqueta. Passa a palavra o primeiro secretário que faça leitura do ofício número 782-2023. Ofício 782-2023. Caxias do Sul, 11 de outubro de 2023. Ao senhor vereador José Pascoal D'Ambros, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Solicita o espaço de acordo de liderança para a Associação dos Moradores de Forqueta na sessão ordinária do dia 19 de outubro de 2023. A bancada do MDB, por sua líder, que abaixo e subscreve com a anuência da maioria dos líderes de bancada, solicita para o acordo de liderança da sessão ordinária do dia 19 de outubro de 2023 para a Associação de Moradores de Forqueta, a qual será representada pela presidente, a senhora Sandra Boneto, que divulgará o evento Forqueta Tem. Este documento vem assinado pela vereadora Gladys Friço, Alexandre Bortoluz, Elisandro Fiusa, Estela Ballardin, Gilfredo Camiles, Juliano Valim, Maurício Marisol Santos, Maurício Scalco, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Sandro Fandinel e Velocino Es. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Solicita o vereador Felipe, que acompanhe o representante da Associação dos Moradores da Forqueta até a tribuna, para a manifestação pelo tempo de até cinco minutos. Obrigada, Felipe. Bom dia a todos os presentes e o que nos acompanham pelas redes sociais e TV Câmara. Saúdo o presidente desta Casa Legislativa, vereador José D'Ambros, e em nome dele, os demais vereadores. Um carinho especial à vereadora Gladys, que oportuniza esse espaço, a Associação de Moradores do bairro Forqueta. Forqueta tem. Forqueta é raiz, mas também é diversa. Preserva a cultura da sua gente, mas acolhe quem chega. Forqueta tem comércio, tem indústria, tem turismo, tem agricultura. Forqueta da gastronomia. Forqueta das 14 capelas do interior. Forqueta da matriz Santo Antônio. Forqueta do trem, que chegou antes que na cidade. Forqueta do Esporte Clube União Forquetense, símbolo da união do povo negro com os imigrantes europeus. Forqueta tem história. Forqueta tem tudo, porque as pessoas são sonhadoras e empreendedoras. Forqueta do povo batalhador. Forqueta tem uva, tem vinho. É a maior produtora do interior de Caxias do Sul, de uvas e vinhos. Forqueta dos encontros, dos filósofos. Forqueta é a minha comunidade. E é o cantinho mais italiano da nossa cidade. Por isso, nós te convidamos a conhecer Forqueta. No domingo, dia 22 de outubro, das 14h às 19h, no estacionamento do Multimercados Croata, nossa comunidade mostrará o seu potencial. Teremos lá alguns dos nossos serviços, cultura, turismo, a comercialização de produtos gastronômicos e bebidas, artesanato, o espaço Kids e outras atuações para você conferir. Teremos também o projeto Desapega, onde os moradores da localidade podem vender, desapegar seus produtos, objetos ou outros. serão mais de 30 expositores, mostrando a rica diversidade de Forqueta. Lançaremos, nesse dia, uma novidade para Forqueta e toda a cidade de Caxias do Sul. Forqueta, no ano de 2012, lançou o seu próprio gria telefônico. A Associação de Moradores, junto com alguns voluntários da comunidade, lançou, em 2012, o guia telefônico de Forqueta. E nós, com a ideia de inovar e sempre ser ferramenta de comunicar, lançaremos o portal Forqueta Tem. com todas as empresas de Forqueta e região que, num clique, será direcionado às suas redes. Teremos, neste portal, as informações pertinentes ao bairro, como se fosse um jornal online. E um arquivo histórico, com fotos e fatos marcantes da comunidade, para a fonte de consulta dos moradores e toda a região. Forqueta Tem será um portal, além de ser um evento de fomento do que temos em nossa comunidade. Isso tudo porque acreditamos que a cultura, a informação, o turismo, são elos de libertação e promoção de Forqueta. Por essa crença, estou aqui convidando a todos para conhecerem o que Forqueta Tem. Uma associação de moradores deve trabalhar entregando a comunidade e, por isso, juntos estamos idealizando este projeto. Espero todos vocês no estacionamento do Multimercados Croata, domingo, dia 22, das 14h às 19h. e, juntos, queremos fazer mais por Forqueta. Vem para Forqueta, Forqueta te espera. Muito obrigada. Mais um pouquinho, a gente chega lá. Tem que participar, Forqueta. Mais um pouquinho. Então, e aí tem que participar. Tchau.